Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Agência de Formento do Estado do Amazonas, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa terceira aula eu vou estar falando sobre mais um tópico do edital, que é Conceito de Internet, Intranet e Extranet. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IBFC e também provas anteriores da IBFC, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do número 022-998-58-7780. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva será no dia 9 de setembro de 2022. Eu tenho um curso de informática com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais temas da informática que são cobrados em provas. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Aqui nós temos as disciplinas que vão ser cobradas na prova. Serão 10 questões de português, 10 de informática, 10 de história e geografia do Amazonas, 10 de direito, 10 de legislação e 30 de específica. Um total de 80 questões. Através das provas anteriores, você pode estudar língua portuguesa, informática e direito. E eu tenho um caderno de questões de outros concursos do tema História e Geografia do Amazonas, que também você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Aqui nós temos as noções de informática que serão cobradas na prova. Na primeira aula, eu falei sobre noções básicas de hardware e software. Na segunda aula, eu falei sobre conceitos básicos do sistema operacional Windows. E agora, nessa terceira aula, eu vou falar sobre o conceito de internet, intranet e extranet. Essa quarta aula está ligada também ao terceiro tópico, que é conceito básico de rede de computadores. Eu vou deixar abaixo também na descrição do vídeo, uma playlist minha de aulas de rede de computadores, que já está gravada no canal. É de outra banca, mas serve para IBFC. Beleza? Então, vamos falar sobre o conceito de internet, intranet, e extranet. Para a gente entender esse conceito, primeiro a gente precisa entender o que significa uma rede de computadores. Então, vamos lá. Vou começar lendo aqui em cima. Para que exista uma rede de computadores, é necessário ter dois ou mais computadores interligados. Então, uma rede de computadores é formada de dois ou mais computadores. Um computador sozinho não forma a rede. Como você pode ver na imagem aqui, tem três computadores que estão interligados através de um cabo, representado por essa linha tracejada. E tem aqui o modem, que serve para ter acesso à internet, e o roteador, que serve para compartilhar a internet. O roteador pode compartilhar a internet através de cabo, ou através do Wi-Fi. Não é só o Wi-Fi que o roteador compartilha a internet. Ele tem conexões RJ45, que é para encaixar cabo de rede, para compartilhar também a internet através dele. Cada computador na rede vai ter um número IP. Esse IP é chamado protocolo de comunicação. O IP é um protocolo de comunicação de identificação de máquinas na rede. Todo computador conectado em uma rede vai ter um número IP, que é desse tipo aqui. Se também tiver um smartphone, que é um celular conectado à internet, ou um tablet, qualquer dispositivo que conecte à internet, também ele vai ter um número IP para a identificação dele na rede. Beleza? Então, isso aqui é um conhecimento básico sobre rede de computadores, que tem a ver com internet, intranet e extranet. Abaixo também na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula minha sobre protocolos de comunicação. Após você assistir essa aula, assista também a aula de protocolo de comunicação, que tem a ver também com rede de computadores. Então, vamos ver aqui a diferença de internet, intranet e extranet. Internet, muita gente ouve falar, mesmo quem não estuda para concurso público. Agora, intranet, aqui é inter, internet, intranet, extranet, tá bom? Guarda esses nomes aí, que é importante. Internet, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Agora, intranet e extranet, somente quem estuda para concurso, geralmente somente quem estuda para concurso, conhece esses nomes, já ouviu falar desses nomes. Então, vamos entender o significado. Internet é a rede mundial de computadores. Ela é pública, ou seja, todos têm acesso. Utiliza o conjunto de protocolos, TCP e IP, para comunicação entre as máquinas. Então, a internet é uma rede mundial de computadores, são computadores interligados no mundo todo. Ela é pública, ou seja, todos têm acesso. utiliza o conjunto de protocolos, TCP e IP. Esse assunto aqui, protocolos, depois você assiste na aula, que está no link, na descrição do vídeo, tá? Que eu não vou abordar aqui nessa aula aqui, para não ficar muito extenso. Então, a internet é uma rede mundial de computadores, e ela é pública. Agora, intranet, rede privada corporativa, é uma rede de computadores privada, quer dizer, particular, que assenta-se sobre um conjunto de protocolos, TCP e IP, da internet, porém, de uso exclusivo, de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, cujo acesso é exclusivo aos seus utilizadores ou colaboradores internos. Exemplo de intranet, é a rede interna de um banco, de uma agência bancária. Então, por exemplo, todo mundo tem acesso ao site do Banco do Brasil, mas somente as pessoas que trabalham dentro do Banco do Brasil, têm acesso aos computadores dentro da agência. Aquela rede de computadores, dentro de uma agência bancária, como no exemplo do Banco do Brasil, é uma intranet, é uma rede interna, privada, corporativa. O que quer dizer isso? Vamos traduzir. É uma rede, a intranet é o quê? Rede privada, quer dizer o quê? Particular, corporativa. Corporativa é o quê? De empresa, de organização. Corporação, empresa e organização é a mesma coisa. Então, a intranet é uma rede privada, interna, dentro de um local, corporativa. Só pessoas ali que trabalham naquela empresa têm acesso. Extranet, o que é uma extranet? Refere-se a uma intranet que utiliza a internet para partilhar parte do seu sistema de informação com segurança, sendo uma funcionalidade permitir acesso externo, remoto, fora do local, controlado para negócios específicos ou projetos educacionais. As empresas utilizam esse recurso para manter o relacionamento com seus parceiros, clientes e fornecedores. Então, a extranet refere-se ao quê? A uma intranet que utiliza a internet. Para quê? Para ter acesso externo. Então, resumindo, a extranet é o acesso à intranet de forma externa. Eu não acabei de falar que a intranet é uma rede interna de uma empresa que só as pessoas que trabalham na empresa têm acesso, mas se uma pessoa quiser acessar aquela intranet ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o acesso através do quê? Da extranet. Por exemplo, uma pessoa trabalha no banco. Ele sai do banco, vai para a casa dele ou vai para outro local e ele quer acessar os dados que estão, os dados dele, que estão no banco através da internet. Quando ele faz esse acesso a uma intranet na internet o nome que se dá é o quê? Extranet. É o acesso externo a uma intranet. Beleza? E é também privada e corporativa. Então, a internet é uma rede mundial pública. A intranet é uma rede privada corporativa interna e a extranet também é uma rede privada corporativa só que é externa. É a forma externa de acessar uma intranet. Beleza? Bom, se você ainda não contribuiu aqui no canal você pode contribuir financeiramente apertando esse botão que está abaixo desse vídeo que você está assistindo que é o botão Valeu Demais que é um coração com cifrão no meio. Quando você clica nele vai aparecer essa mensagem para você onde você vai digitar aqui um comentário para mim aqui dentro dessa caixinha e escolher um valor entre 2, 5, 10 e 50 reais para contribuir aqui para o meu canal. Dependendo do valor que você escolher o seu comentário vai ficar com uma cor de fundo. Caso você pague 10 reais eu vou te disponibilizar um simulado de questões desse tema que você está estudando. Caso você pague 50 reais eu vou te disponibilizar um curso também focado no tema que você está estudando. O curso é mais aprofundado não é básico como você está assistindo aqui no YouTube. Beleza? Então é só escolher o valor escrever um comentário e clicar aqui em comprar e enviar. Quando você clicar em comprar e enviar vai vir para essa tela onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito e essa é uma tela segura porque na barra de endereço tem um cadeado e tem um protocolo HTTPS. Depois é só apertar aqui em comprar. Mas qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Então vamos lá. Vamos resolver agora questões de concurso com esse tema. internet, intranet e extranet. Primeira questão é da banca IBFC de 2021 e diz assim relacione as duas colunas quanto as principais características funcionais dessas tecnologias. Relacione as duas colunas quanto as principais características funcionais dessas tecnologias. Então vamos lá. a gente tem aqui a coluna a primeira coluna e a segunda coluna. então a gente tem que ligar aqui ó esses números com as definições aqui que são essas letras. Então vamos ler primeiro ó 1 internet 2 extranet 3 intranet letra A rede com acesso remoto para parceiros de uma organização. Quando fala acesso remoto é a mesma coisa de acesso externo remoto quer dizer externo anota aí para você não esquecer rede com acesso externo remoto para parceiros de uma organização B rede interna fechada e exclusiva de uma organização e C rede mundial de computadores então a mais fácil de identificar é qual? É a C rede mundial de computadores qual o nome de uma rede mundial de computadores? Internet então é 1 C onde que eu tenho 1 C aqui nas alternativas ó na letra D na letra E na letra A tem um A na B e na C um B então aqui está errado aqui também e aqui também próximo ó vamos ler aqui a letra A rede com acesso acesso e remoto né que é a mesma coisa de externo qual é uma rede que tem acesso externo? extranet ó extranet externo 2A onde que eu tenho 2A? na letra D resposta correta letra D então vai ficar assim ó 1C 2A 3B o 3 é intranet 3B ó rede interna fechada e exclusiva de uma organização de uma empresa rede interna de uma empresa é qual? intranet então a resposta correta letra D e essa é uma questão da banca IBFC então ela cobra do candidato conhecimento desses termos né dessas palavras próxima questão também da IBFC de 2019 diz assim ó assinale a alternativa correta quanto ao conceito de intranet assinale a alternativa correta quanto ao conceito de intranet então qual item abaixo está se referindo a intranet letra A rede de propaganda de uma empresa B sinônimo de internet C rede de telecom D rede pública e letra E rede de uso interno de uma instituição resposta correta letra E rede de uso interno de uma instituição instituição é a mesma coisa de organização de empresa né de corporação você vê que pode falar no lugar de empresa pode falar instituição organização corporação é só guardar isso rede interna de uma empresa de uma instituição resposta correta letra E outra questão também da IBFC de 2019 diz assim ó quanto aos conceitos básicos sobre internet intranet e de correio eletrônico que é a mesma coisa de e-mail correio eletrônico analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso então a gente tem que marcar verdadeiro ou falso naqueles parênteses ali então vamos ler o primeiro ó a intranet é uma subdivisão da internet dividida pelos continentes do mundo a intranet é uma subdivisão da internet dividida pelos continentes do mundo isso aqui é verdadeiro ou falso isso aqui é falso a intranet é o que? é uma rede interna de uma empresa então essa afirmação aqui tá errada não tem nada a ver com intranet onde que eu tenho o falso no início aqui ó nas alternativas na letra C na letra D a letra A tem verdadeiro no início tá errado e a B também na prova você pode fazer a mesma coisa identificou uma alternativa verdadeira ou falsa já vai para as alternativas não precisa terminar de fazer aqui em cima para depois ir para as alternativas já adianta o lado ainda de resolver as questões quanto mais tempo você tiver disponível na prova melhor tá mas sempre faça com certeza não faça nada na dúvida nas questões tá faça com certeza segundo item pode-se utilizar o correio eletrônico por meio dos navegadores da internet verdadeiro onde que eu tenho verdadeiro na segunda na C que é a resposta correta é falso verdadeiro verdadeiro então vamos lá na última só para a gente conferir tanto a internet como a intranet utilizam utilizam do protocolo de comunicação TCP e P correto verdadeiro para aprender sobre o protocolo tem um link abaixo na descrição do vídeo aula de protocolo de comunicação beleza então a resposta correta aqui é letra C se você ainda não acessou minha comunidade aqui no meu canal você vai na página inicial do meu canal tem a guia início vídeos playlists e comunidade você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito está nos comentários participa da minha comunidade e compartilha também nas suas redes sociais se você gostou da aula comente compartilhe e inscreva-se no canal e não deixe de assistir as aulas anteriores e as aulas também complementares que estão na descrição do vídeo um grande abraço e até a próxima aula e aí e aí